Música Oi, marzinhos da vida! Tudo bem? Hoje temos um convidado especial, cara! Olha que gato, gente! Meu sobrinho! Você já tem um sobrinho nessa idade? Parece, né? Mas eu tenho! E hoje nós vamos fazer o que, Victor? Browning! Vamos fazer browning, amiga! Vamos fazer browning pra você! Pra mim, pra nós tomando cafezinho! Aí nós compramos o chocolate já, né? O Victor escolheu, eu não sei fazer esse browning, quem sabe? Pronto! Olha o Victor, tá cá? Ah, tá! A gente não olha dele, vocês já não sabem de olhar! Nós vamos fazer um browning, receita do Victor, tá? Ele cozinha, a mãe dele é aquela que eu trabalhei na loja, lembra? Que eu falava pra você no Instagram? Loja de bolo? Então, é a mãe dele, então ele sabe fazer coisas gostosas! Aí nós vamos fazer o browning, ele vai ensinar a gente uma receitinha fácil! Tanto que a gente tá usando barra de chocolate normal, ó! Que ele comprou ali, tá? E usa mais ou menos, filho? Você lembra? Mais ou menos? Diga derretida! Diga derretida! Diga derretida! Diga derretida! Esse daí, né? É! Pode ser! Pode ser aqueles em barra também, tá? Aqueles grossão, né, Victor? É! Mas se for pra comprar pracionado, é melhor comprar em gotas, porque tem gente com espaço! Gotas com praça de chocolate pracionado em gotas, né? Eu nunca vi isso! Continua! Farinha! Ovo vai? Ovo vai! Ovo vai também! Bom, eu vou deixar listadinho, né? Só! A gente vai deixar listadinho, não é? Depois da receita a gente vai falando de novo! Mas tô muito ansiosa, porque eu comia muito esse browning dele, porque ele vendia também, eu amava! Então, nós vamos fazer! Né, filho? Não! Ahhhh! Então tá! Fica bom que a gente volta já com a receita! Pronto, amigas! Já separaram todas as coisas! Nossa cozinha é lindo! Aí vai, Victor! É... Chocolate derretida, a gente comprou esses daqui mesmo, comprou na farmácia, inclusive! Aí eu peguei esse de... Como é que chama? Com amendoim? Só pra dar uma diferenciada, né? A gente nunca testou, vai ser na sorte hoje! Aí, manteiga! 11 quartos de tigra de açúcar, pode ser qualquer açúcar, porque não precisa ser especificamente aquele fininho, tá? Tanto que esse daqui é cristal, ó! É mais grosso! Dois ovos! Duas colheres de essência de baunilha! A que você tiver! 3 quartos também de farinha de trigo! Cacau em pó! 1 quarto de cacau em pó! E uma pitadinha de sal, pra pegar o sal! E vamos por exatamente isso daqui, ó! Papel manteiga, tá? Tem que ter! Então, não sei o que a gente já estão aqui, amigos! Eles estão ali preparando as coisas! E vamos começar! Aí, ele tá colocando o chocolate aqui, que nós vamos ter que derreter! Aí, coloca os dois... Não! Coloca tudo? Não, não! Só esse daqui, sem nada! Esse aqui vai depois? Uhum! Então, só uma barra, tá? Coloca tudo e derrete! Derrete! Derrete a manteiga! Colocamos aqui a manteiga derretida! Depois... Agora, açúcar! Açúcar! A fritura tem que ficar bem... Durinha! Homogênea! Eu tenho aqui uma xícara! Hum! Pra mexer! Hum! Esse aqui é açúcar cristal, tá, gente? Não é açúcar refinado! Esse é cristal! O cara ficou bem açucarado? Se ficar bem açucarado, é porque precisa de mais manteiga! Ah, é? Tem que ficar molinho? Tem que ficar bem juntinho! Hum! Tá cristalizado! Tá cristalizado! Aí, ele vai derreter um pouquinho mais de manteiga! Essa receita, gente, é dele! Porque ele sabe fazer os doces da vida! Essa coisa é linda! Vou colocar um pouquinho mais de manteiga! Quando isso, eu vou colocar o chocolate no micro-ondas pra derreter! Ó, eu coloquei um minuto e meio... E já derreteu, tá vendo? Acho que depende do... Do micro-ondas! Basta cada micro-ondas, entendeu? Aí vê qual é a potência do seu micro-ondas aí, entendeu? Viu, amiga? Peraí! Voltemos! Mexi! Você vai colocar o ovo! Dois ovos! Duas colheres de essência de baunilha! Deixa eu vir pra cá, acho que aqui é melhor! Duas colheres de essência de baunilha! Baunilha e baunilha! E mexe! Shake, shake, shake! Agora, a gente vai colocar o chocolate deretido naquela misturinha, ó, do começo! Coloque todo! Ai, que beleza, gente! Não vai ficar pronto! É um brown! Coloca o chocolate derretido na misturinha! Depois? Mexe! Mexe também! O chocolate... Ó, tá começando a ficar pesado a massa! Mexe tudo! A massa vai ficando pesadinha, vai ficando boa! Agora, a viose! Três quartos de trigo! Farinha de trigo peneirada! É, então! Agora, é o seguinte! Você vai colocar a farinha de trigo aqui... Ah! E um quarto de cacau em pó! A gente tá usando esse daqui, ó! É! A gente tá usando esse daqui, ó! Por aqui! Deixa eu ver! Dá lá! Peneira! Isso! Ai, que benção! Ele misturou a farinha de trigo mais o chocolate, né? Com esse daqui! E... Peneirou! Prático, né? E faz dois de uma vez! A gente gosta assim! Agora mexe! A massa vai ficar bem pesada! É! Porque... Brownie é socado, né? Pronto! Ele já mexeu bem! A massa, que por sinal, tá bem pesada! Aí, agora, ele vai colocar esse chocolate aqui! Então, não precisa... Só cortar! Só cortar! Por aqui! Tá! Não precisa derreter! Colocar inteiro em pedacinhos mesmo! Isso! Ai, que delícia, gente! Aí, a gente mexe tudo! Ó! Mexe, mexe, mexe! Ai, gente! Vai ficar bom demais isso! Ele vai colocar uma pequena colher de sobremesa de fermento! Mas brownie, ele não cresce, né? De natureza! Não, não! Ele começa a crescer, ele murcha! É! Mas ele colocou! Ele colocou uma colherzinha! É opcional, então? Opcional, seria? É! Se você quiser pôr, você põe! Tá! Vai crescer um pouquinho mais, mas... Pouca coisa! Tá! E mistura aí o fermento! Agora a gente já vai pôr pra assar! Aí vocês deixam... A gente vai pôr pra assar, vocês já deixam o forno aí meio pré-aquecido, tá? E vamos usar esse daqui, ó! Papel manteiga! Papel manteiga! Cuidado! Cuidado pra não molhar o papel quando for colocar! Ficou assim, bem justinha! E vamos colocar agora o brownie! Gente, vai ser uma luta! Que delícia! Hum! Espalha tudo na forma! Ai, gente! Olha esses pedacinhos de amendoim! Vitor! Que delícia, cara! Deixa eu ver! Pronto! Ó, já espalhamos tudo! Agora põe no forno que já tá pré-aquecido! Enquanto for o processo do forno, o peixe vai gravando pra deixar certinho! Mas é o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos? Nunca comparei pra contar! Também depende do forno, né? Então vocês estão dando uma olhadinha! Deixa 180, né? Tá! Aí vai colocando um palitinho pra ir vendo se tá bom ou se não! Isso! Tá? Vamos colocar no forno, amigo! Pronto, gente! Olha que coisa linda que ficou isso! Deixa eu ver, ó! Hum! Já comi um pedacinho! Que molilha! Ele não fica duro, tá vendo? Façam! Olha! Muito bom! Comer! Hum! Não ficou melado! É delicioso, filho! Amei! A gente vai comentar aí que vocês façam e me fala que gostaram ou não! O sorvete de creme! Hum! O sorvete de creme fica uma delícia! Tá, amiga? Deixa um like aí pra mim, tá?